Alô a todos, aqui é Fábio Cosma da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, sou diretor do Centro de Inteligência Artificial sediado nessa Universidade. Temos hoje no mundo inteiro um esforço gigantesco desenvolvimento de vacinas e distribuição de vacinas, uma das maiores provas da capacidade humana provavelmente já ocorreram nos milênios da nossa história. Temos instituições importantes como o Instituto Butantan e a Fiocruz desenvolvendo vacinas, muitas delas, muitos desses esforços com apoio da FAPESP. Espero em breve poder receber uma vacina e na verdade espero que em breve todos possamos receber vacinas e nos encontrar presencialmente para um grande abraço. Saudações a todos.